Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Primeiro eu quero agradecer a homenagem, porque eu não esperava essa surpresa. Quero agradecer a professora Thais, que é a minha confidente, de vez em quando. Embora ela me chamou de babá do pai dela, realmente, a mãe dela chegava com aquele negrinho e largava lá na fonte. E lá ia a Dalva embalar, aquele rico negrinho, tem um gozinho ali, que até hoje me recorda o trabalho da fonte. Gente, era lindo de ver elas com as trouxas na cabeça e a Dalva com o negrinho, chamado Viosso. A dona Leca, a avó da professora Thais, tinha umas risadas, gente, eu lembro tudo isso agora. Eu era pequena, nem lembro. Então isso aqui pra mim foi uma surpresa, porque ela trouxe o nome da minha mãe junto. Então eu agradeço de todo o coração a diretoria, a turma que tá aqui, que foi lá, me conversou pra vir no almoço. E em especial a professora Thais, porque ela, o que tem me dado de apoio pros meus negrinhos, não tá sendo muito fácil. Muito obrigada. E obrigado pelos que compareceram no almoço. E obrigado por assistir.